Vou dizer, quando vocês chegarem na Europa, um pouquinho, porque eu naquele vídeo vou te explicar, quando eu cheguei na França com 10 dólares no bolso, em menos de três meses, eu tinha toda a minha documentação. Enquanto havia pessoas que estavam lá há 10 anos, 12 anos, não tinham documento, eu já estava vivendo sem destete com a minha namorada, e já estava a conduzir, para andar de bote, os amangolais estavam dizendo, esses vão lhe prender, nem carta tem. Estavam a pensar que eu fugi fome em Angola, eu estou a te falar muito deste navio agora, fugiram fome na banda, está vendo? Não, nós já éramos pessoas em Angola, já tínhamos nosso empreendimento, já trabalhávamos por conta própria, já tínhamos nossos carros, já tínhamos nossas casas, já tínhamos nossas condições, já eram pessoas cultivadas, eu sempre disse, quando saí do meu país, já era cultivado, porque eu vim de uma família que tinha uma certa qualidade do ponto de vista daquilo que é educação, ok? Minha avó pegava uma xadera numa professora, você não podia fazer erros de gramática. Eeeh gramática, você vai te matar, vai te tirar a Maria Relva, a gramática que ela estudou com ela do Agostinho Neto. Quando eu chego em França, dois meses, três meses quase, jovem, eu, tu vai levar o meu compadre, Black, a minha namorada, a Pula, eu vou te explicar porque, eu sei, eu vou te explicar porque eu estou a falar que é a Pula, a Pula mesmo, Pula. Tu vai levar a minha Amboa, ok? Numa festa, onde só eu e o meu compadre éramos os únicos pretos. A minha Amboa, só estou há três meses na França, meu puto. Três meses, não falava a língua. Já estou a falar o francês, eu comecei a falar o francês em 45 dias. Eu não dormia, era dicionário, livro, a minha mulher, a ex-minha mulher, ok? Estou divorciado agora, está bonito, eu agora só cuido da minha vida, do meu rosto, do meu corpo, ginásio, vestir, está para ser bem perfumado, estar bonito, trabalhar o meu espírito, estar bem comigo mesmo. Eu não tenho tempo para pachorra, ok? Por isso que eu vou te falar um educador, eu quero formar jovens felizes. Esses vossos ministros, eu vou explicar, são infelizes, viveram mal na Europa. Nós não, nós vivemos tudo, conhecemos o europeu. Então, eu era o único moleque, eu e o meu compadre. Só da mola, tem toda a nacionalidade, italiano, tinha tudo. Tinha tudo, tinha alemão, todos, quase todas as nacionalidades da Europa, do mundo, ok? E eu sou o único mongolê, eu e o meu ui. Levei o meu ui, eu levei ele de franjo, já tinha o passaporte, meus caçulhos. Eu não tinha ainda o passaporte, só tinha mesmo aquele meu documento ali. A minha boa está me perguntando para você, eu vou agora, como você já conhece tanta gente assim. Ela está bem, a boa está me recebendo, a mina que está me recebendo. O que falar? Ela está todo aí bem que estão me falando. Eu tive uma conversa até por nada. Para vos dizer o quê? Jovem, quando você chegar na Europa, não se mistura, seja vivo. Estuda, estuda. O mundo, o mundo, o poder é o conhecimento. Esses vossos Marcis Lopes, estavam na Tuga. Na Tuga, eles não eram ninguém, não eram barra, não eram bons de escola, nunca estudaram. Eles são burros, eles são fracos. Todos, esses todos, todos, eles se fossem bons ficavam na Tuga. Nem daram aula na Tuga, eles dão, vai ensinar. O português vai dizer, não, você está querendo. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi, o português lá tirou na cara. Um dia escreveram uma notícia a escarrar em Portugal. O professor viu na cara. Eu estava lá nessa fase. Estava lá fazer uma pesquisa em Portugal. E eu estava lá, estava lá também com outros camaradas. Não vou falar só o nome dos meus camaradas por uma questão de ética. Estávamos lá. O professor disse na cara. Vocês estão aqui, vocês têm que nos respeitar. Porque muitas vezes não vos demos diploma. Porque sabemos que vocês têm que voltar na vossa terra para ir trabalhar. E vocês não têm condições de obter diploma. Eu, Urbano, eu não juro pelo amor dos meus filhos. Eu não juro pelo amor dos meus filhos. Pelo amor dos meus filhos. Estou a vos dizer isso. Eu ouvi isso na primeira pessoa do professor. Não é que ninguém me contou. Eu estive lá. O professor disse, vocês muitas vezes não têm condições de obter o diploma. E nós vos demos o diploma. Porque sabemos que vocês precisam deste diploma para ir se enfeitar. São esses vossos marcius. E outra coisa. Eles, Natuga e outros países, mesmo em Londres. Não viveram. Não saíram com as aquelas... Está vendo? Todos. Vou te falar todos. Você não via cancaba e pagava 100 mil dólares para uma queca no Brasil. Vocês não podem mais viver isso. Está vendo? Está vendo? Tem sexo em atraso. Não comeram. Porque... De uma coisa. O preto. Todo preto. Todo jovem preto. Mesmo aquele panafricanista, meu filho. Mesmo... Tá lá. A pula que ele só vê nos filmes. Ele tem vontade de provar uma. É a mesma coisa. Não estou da mão naquilo que não temos. Ele quer. O sonho dele é ver também ter uma pula. Uma de olhos azuis. Cabelo. O outro tocar naquele cabelo. É o sonho deles. Esses marcius. As tugas. Não lhes aceitavam. Rocharam. Na verdade rocharam. Nós não. Nós. É. Somos bonitos. Você tem que ser bonito. E a beleza não está no exterior. Começa no interior. Estar bem contigo mesmo. E vou te dizer. A primeira beleza é intelectual. Quando você é inteligente. Você vai ser belo. Vai ser belo. Porque o belo. Você sente. Não parece. Você vai sentir a beldade em ti. Você nunca viu uma mulher. Ou você viu uma mulher. De cara a cara. Ela não tem nada mais. Tem aquilo que os franceses chamam. Glamour. Ela é feia de cara. Ele é feia de cara. Mas você se apaixona por ela. Tem glamour. Então. Esses marcis. São frustrados. São frustrados. É por isso que ele odeia um urbano. Quando me vê. Eu estou aqui. Na boa. Está na Europa. Mas sempre. Boa gaja. Não. Eu estou mesmo ensinando. Vossos filhos. Vossos filhos. Tem que namorar. Para quando um dia. Entraram no serviço público. Você não vai roubar dinheiro público. Para ir dormir com uma branca. Você depois vai compreender. Quando você anda jacapula. Ela te. Você lhe. Lhe fazer. Quer dizer. Destruir o coração dela. Lhe fazer chorar. Ela também te fazer chorar. Você vai conhecer todos os truques. Então. Quando você voltar para Angola. Você tem o teu passaporte. Também dele. Você conheceu. Você que lhes dava a cabo. Lá na universidade. Você não vai ter medo. Vai ser complexado. Tipo esses vossos governantes. Que quando vejam pula. Estão a entregar o país. Está vendo? Ninguém me contou. Vou vos falar. Ninguém me contou. Estive em Angola. Para assinar contratos. Não assinei contratos. Porque eu sou preto. E ministra. Desculpa. Não é porque. Ministra também disse. Urbano. Na próxima vez que você vem. Para assinar um contrato aqui. Traga a tua mulher branca. Liveste. Porque os todos os irmãos aqui. São complexados. Eu vi. Eu lutei contratos com. Não vale a pena. Com brancos. Ele só quer fazer. Passar perna. Por ser branco. Estou a te dizer. Eu vi muita coisa. Então. Essa é a razão pela qual. Estou a vos dizer. Estou a dizer a vocês jovens. Que vocês precisam viver isso. No próximo vídeo. Vou dar continuidade. Do como é que você tem que viver na Europa. Como é que você tem que aproveitar a Europa. Como é que. A beldade. O bom da Europa. Por mais que o teu pai vá aqui dizer. Porque não sei o que. Vou explicar por isso. Não importa a tua religião. Não importa. Eu vou te explicar o porquê que você. Precisa viver essa fase da vida. Tchau. 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 Tchau.